Música Gestores e servidores públicos estaduais participam do seminário sobre concessões e parcerias público-privadas que foi aberto nesta quarta-feira no auditório do Centro Administrativo do Estado em Porto Alegre. No encontro, são apresentados conceitos básicos de estruturação dos processos com experiências nacionais e internacionais de sucesso. Esse trabalho transversal entre os técnicos do Poder Executivo e de outros poderes demonstra a maturidade e a eficiência que nós queremos ter nesse projeto, fazendo com que todos os atores que analisam o projeto, analisam a viabilidade econômica, que fazem análise jurídica, a fiscalização, possam em conjunto estabelecer um trabalho que vai ser um marco para o Estado do Rio Grande do Sul. O seminário é uma das ações estabelecidas para implantação do programa de concessões e parcerias público-privadas no Rio Grande do Sul. A proposta é necessária para a retomada dos investimentos em infraestrutura no Estado. A sociedade mudou, o mundo mudou, as relações entre os países são diferentes, a história é diferente e com certeza a vida democrática exige de todos nós uma outra postura, uma outra posição e o nosso papel enquanto gestores é justamente trabalhar para que as pessoas tenham acesso a serviços eficientes e uma infraestrutura que sirva para o crescimento e o desenvolvimento do nosso Estado.